Salve, Muitos e Beleza, sejam bem-vindos ao canal, este é trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Maladragem Ninja, episódio 9, treinar, né? Lá no canal do Voicemaker, vamos ver aqui naquele mês, me esquecendo sempre pra vocês verem as reações, é o vídeo que vocês pediram pra caramba aí nos comentários, peço desculpa por eu estar demorando pra trazer certos vídeos pra vocês, só peço que vocês compreendam, porque o Negão aqui, como eu já falei, é trabalhador, tem família, tem mulher, tem filho pra poder administrar, assim também como trabalho fora, então tem vezes que vai ter vídeo que vocês vão me pedir que eu vou demorar pra trazer, e vai parecer que eu nunca vou trazer, mas é só vocês aguardarem que um dia vai estar aí no canal, é só esperar um pouquinho que, né, Negão aqui é trabalhador, respeita o pai, maluco, maluco é bravo! Então não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o Negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos aos... Ai que delícia! Reites, a poderosa Black Sharks aqui! Pra vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visualizações, e vocês já sabem o esquema do canal, vai nadar com o tubarão, ó! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA ORA, ORA, O QUE TEMOS AQUI? OS INSCRITOS NO ENEM NINJA SAUDADES? CLARO QUE SENTIRAM, AFINAL, EU SOU GATO DEMAIS! Brincadeira, sou humilde, rapaziada, esses dias tô conseguindo ler não, ó, tenso, tô com medo de perder o hábito, maldito jogo, é, tô falando do game que os sensei tudo tão jogando, Case Impact! Ah, mas vocês já sabem, né, jogo bravo aí, famoso bagarai, mas vamos supor que você foi invocado nesse mundo agora, Case Impact é um jogo de ação de mundo aberto pra Playstation, e OS, Android e PC, e agora na nova atualização 1.5, sob a luz de Jadeita, tem um novo personagem 5 estrelas que tô doido pra baixar, Eula, Eula baixando lá, ó, com sua habilidade elemental, Vortex da Maré de Gelo, Eula ataca rapidamente, causando dano de gelo, sua habilidade elemental tem efeitos diferentes, dependendo se você toca ou segura o botão da habilidade, brava, também teremos Yanfei, uma jovem brilhante cujas veias corre o sangue misturado de uma fera iluminada, e o antigo personagem 5 estrelas de volta, Zomble, vai ter novas armas e artefatos também, essa nova Claymore 5 estrelas é chamada de canção dos pinheiros destruídos, e tem um bônus de dano físico, novos artefatos para coletar em novos domínios, novos monstros, eita que assim eu faço um jutsu sem querer, um dragão enorme tão antigo quanto as próprias montanhas, também terá hipostases de gelo, Abyss Lector, e terá também um novo elemento, o rastro de vento, onde os jogadores serão divididos em dois lados, os rebeldes, o caçador, a tarefa do caçador é capturar todos os rebeldes, enquanto os rebeldes devem se mover e se esconder constantemente para evitar o caçador até que o perigo passe, é um esconde-esconde dos infernos, link na descrição, abre aí e baixa certinho que o jogo é massa, agora se me permite tenho que me atrasar, digo, jogar mais um pouco, falou! É a mesma coisa! ROKAGA EU QUERO SER! ROKAGA EU QUERO SER! ROKA EU QUERO SER! ROKA EU QUERO SER! ROKA EU QUERO SER! R DIVA CACHORROR PASTO NARUDO O TIMARU QUER ME MOSTRAR A COBRA QUE EU SOU A SOU LIGADOR INVENTOR CARA É DEPRESIVOR VEM COM O PODERZINHO DEITO NA PORRADA DO XISUM RINGA DE GRIDOR PUSH BRABO É GORIZADA O ENEM TÁ CHEGANDO TÃO FUDIDO HAHAHAHAHAHA Desculpa São 3 provas O teste escrito Onde cês vão precisar saber o cateto da hipotenusa ao quadrado Dividido por delta x T Sob o elemento da tabela periódica da mitocôndria Putz credo Nada que você vai usar na vida É verdade Onde vocês vão ficar sob vigilância nenhuma, correndo o risco de morrer, de verdade, por animais ou inimigos extremamente mais fortes. E o exame final, onde os finalistas vão se quebrar da porrada. Finalmente uma oportunidade pra mostrar todo o meu poder para o mundo! Seu verdadeiro poder? Não faz isso, pelo amor de Deus. Será que o Itachi vai participar desse exame final? Não, acho que não. Se eu quiser ser a ninja cirúrgica das medicinas, eu vou ter que passar nessas porra. O exame é daqui a um mês. Eu aconselho vocês a treinar. Principalmente você, Sakura. Caralho! Tipo, você fez bem em proteger o velho, mas ter ajudado jogando um jutsu seria maneiro também. É, verdade. Vocês têm que criar como inspiração seus próprios colegas de equipe. Sakura, você manja das estratégias. Posicionamento e controle de chakra. Mas precisa treinar os porradão também, né? Quando alguém for te tacar a facada. E aí? E se alguém for te acertar um raio no meio do coração? E aí? E se destruir na vila com um peidão? E aí? Entendi a referência. Aqueles Rasengans fakes que você fez na academia não vão te ajudar. Vai precisar mais do que um jutsu de transformação daquele. Não. Você não quer ser mulher em Shonin não, quer? Não. E eu não quero. Pois é. Caracas! Mandei mó discurso de senseio! Métrica caixa, porra! Vou continuar porque eles devem estar me achando com foda. O Naruto e o Sasuke são habilidosos e fortes. Mas não manjam nada de posicionamentos, técnicas, deveres, estratégia, controle do chakra, entrosamento, ataque oportuno, trabalho, equipe, fundamentos, postura e objetivo. Nossa! Minha nossa! Porra! Caraca! Vocês não precisam disso. É o Tira e o Zumaque. É só acreditar no poder da amizade e da vingança que vocês vão ficar fortes sozinhos. Boa sorte, saco. Você vai precisar. Mas vai ter que se fuder pra ser alguém da vida. Nossa, eu não queria ser você. Imagina ter que batalhar pra ter as coisas. Puta merda que zoar. Tadinho, minha filha. Caixa uma filha de pê, cara. Me fica pra chorar no próximo mês. Cara, eu não queria ser você mesmo. Acabou com a garota, cara. Porra, Naruto. Tô falando coisa pesada aí e deixou o clima chatão. É foda esse moleque. Mas eu nem... Olha o cara. Não para, velho. Porra, Naruto. Ela já está no chão. Pelo amor de Deus. Eu jamais falaria isso. Não, pra mim chega. Já fiquei, foi triste. Vamos mudar de assunto. Aê. Começa a treinar que nem os macacos virados na vitamina de banana. Os outros times já estão treinando. Ai, rapaz. Oh. Toma. Homem 6. Escroto. Pô, pega a leve aí, ó. Isso é um treino. Que isso aí? Isso é bem, hein? Cuidado, hein? Eita. Jorge, seu caminhão pipa. Vai ficar aí parado igual uma batata? Vai ser o primeiro a afundar o time gigante desse jeito. Pô, nada a ver, ó. Pelo menos ele pesa alguma coisa. Tu vai voar se bater algum vento. Mó vara de aparacaju. É o que, seu nóia? Eu ainda tô na fase de poberdade, ó. Eu vou ganhar corpo ainda, ó. Fica gostosa pra caralho. Opa, calma aí, garota. Vamos treinar relaxado. Não precisa levar pro pessoal, não. O que que tá pegando? Aí, pessoal, aí ele chamou o Choude de gordo. E tá errada? Ele chamou o Chiquemaro de não é fedido. E tá errada? É, e o Chiquemaro me chamou de vara de aparacaju. E tá errado? É, pessoal. Bora lá. Choude tá com moleza, é? Se não for ajudar, pelo menos atrapalhe. O importante é participar, pô. Bora, Choude. Tem vida, luta, dá pra cair. Faz alguma coisa. Tá pra cair. Ele não vai bater de volta. Ele era muito inoxo, cara. Não vai bater de volta, porque não aguenta levantar esse braço cheio de banha. Coitado. Talvez o bullying ajude a motivar. Bora, chupeta de baleia. Dá pelo menos uma pançada em mim aí. Ninguém me chama de chupeta de baleia. Tá bom. Desculpa. Bola de canhão supremo. Aê, moe, leque. Desculpa, professor. O cara parece que tá com uma cueca na cabeça, mano. Meu café da manhã direito hoje. Só coloquei pra dentro hoje cinco tapiocas completas. Coca-Cola. Oito mistos quentes. E nascau. Eu não tô com força pra treinar, não. Ele tá colocando desculpa na comida. Gordinho é foda. Tá tranquilo, gordinho. Bora ali comer um... Capitou? Capitou? Pescou, pescou? Ah, capitei. Ai, fez sua mima demais, ele. Ele quer dar uma pausa pra acender um, isso assim. Ah, tá. Eu acho que eu entendi. Irmão, me ataca com tudo aí pra esse treino valer a pena. Quero acordar todo quebrado amanhã. Tá doido, é. Não quero te matar, não. Ih, mas tu não conseguiria me matar nem se quisesse, porra. Beleza. Então prova. Ah, tá de boa. Prova aí, pô. Ah, tô tranquilo. Vou tentar te matar pra quê? Se fosse pelo menos o Itachi. Itachi? Ivers. Ih, o menino ficou bom. Itachi! Essa porra! Hehe, aguenta com o bailão. Surumão! Estilo tiro, tostada e bomba. Jutsu sou eu, bola de fogo. Ai. Que cara belão! Sou eu, bola de fogo. Pautam 20 dias. Não pararei de treinar. Kakashi tinha razão. Infelizmente. Ele nasceu, entada? É foda, não lancei com olho mágico e demônio na barriga. Tem que ralar pra ser alguém é muito mais difícil. Mas quer saber? Foda-se. Eu vou fazer meus corre. Aqui não tem poderzinho herdado, não. Meu rolê é merecido. É muita técnica, bicho. Bem, pelo menos tô pegando uns macetes pras batalhas. E até agora eu não achei nada sobre o Jutsu de substituição. Esse deve ser o Jutsu mais secreto de todos. Jutsu. Jutsu. Boa, Shino. Você tá aprendendo bem corpo a corpo. Tá quase chegando aos pés do Nara Tocão. O quê? Obviamente há um engano aqui. Eu que estou te treinando, Hinata. Eu não preciso disso. Eu sou o Shino. Ué, mas... Quer morrer, desgraçado? O cachorrão não avisa quando vai colar na área. Ele só cola. Au-au pra todas as cachorronas. Boçal. Metido. Podre. Fedido. Inútil. Postão. Petista. Ossominion. E recúmeno. Otário. Cusão. Palmole. Cachorro. Obrigado. Cara de cu. Cara de pica. Besta quadrada. Animal de teta. Anta-menozoica. Vanqueiro. O que disse? Ia. Opa. Tudo tem um limite, Kiba. E você passou dele. Fui mal aí, cara. Fui péssimo. Você queria briga. Arranjo. Vai pagar por ter me subestimado. Acha que peita, meu clã? Então vem. Peita aqui. Espero que o Nara Tocão... Não tenha reparado que eu troquei o papel higiênico do banheiro dele. Aquela marca que ele usava não era muito suave. Ah. E espero que aquela Sakura esteja bem longe dele. Se ela for esperta, vai estar. Você já era, Itachi. Sasuke, todo treino é isso? Você tá com algum problema mental? Vendo caroço do Angu? Não irei mais cair nos seus genjutsus, Itachi. Você não pode me enganar. Esses genjutsus que tu levou na infância e te deixou pirado na cabeça. Não ouse falar da nossa mãe, seu genocida. Eu quero internar, caralho. Porra daria. Tudo bem assim, nós dois treinamos. A mira tá ficando melhor. Tinha que ficar, né? O dia todo nisso. Nem sair pra cagar. Armadilhas. Lançamentos. Vou ficar craque nisso. E depois lançar um curso. Arrasta pra cima. Ai, não vai dar não. Cancela, cancela, cancela. Sakura, não é que você tá fazendo os corre mesmo? Como tá as coisas? Falta só 13 dias pro exame. Tô ótima, vixe. Preparada. Ah, que bom. Quer ajuda pra treinar? Quero. Beleza, eu vou te ajudar. Mas aí vai ser intensivão. Acabou o iFood no fim da noite. Oxe, você vai me ajudar? Vou, ué. Sem pegadinha e nem zoeira? Sim, ué. Sem humilhação e sacanice? É, ué. Eu acho meio difícil, hein? Eu acho que é o Kakashi. Eu agradeço muito. Eu tô muito feliz porque eu tava precisando. Só manda aquele pix pra mim depois, hein? Mas que filho da... Simora, levanta aí. Vi por aí que vai entrar novatos. Eu falo. Eu já tô de olho neles. Eu falo. Quero só ver como vai ser. Ah, relaxa. É o solo. Ai, meu Deus. É paparazzi? Botinho. Eu quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Bom, daí, mitos, esse daí foi o Malandragem de episódio 9 lá do canal do Voicemaker. É muito bom esse episódio aí. É muito boa a redublagem deles. Ah, eu tenho um sonho de um dia participar de uma redublagem do Voicemaker. Tem que ser uma ponta, assim, do Agente Negão fazendo uma dublagem de algum personagem que é... Sei lá... Sei lá, tipo a pedra. Sei lá, dublar a pedra. Eu sou a pedra. Vou acabar com você, Kakashi. Alguma coisa assim. Sei lá. Enfim, essa é interessante. Bom, é isso, mas eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o meu vídeo. Eu vou trazer a próxima parte. Não se preocupem antes que vocês me perguntem, tá bom? O episódio 10 também. Então, eu só peço pra vocês aguardarem, tá bom? O link desse vídeo estará na descrição e eu estarei ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu.